Boa tarde a todos, e hoje é dia 21 de fevereiro, sexta-feira, e aqui nós temos um bolo de 50 fatias, massa branca, com recheio de doce de leite, ninho cremoso com morangos frescos. Olha que gracinha, esse bolo é no tema carnaval, porém o tope a cliente vai estar colocando, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse modelo de bolo, mais informações, só me chama no WhatsApp 98812 2315. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite! Boa tarde a todos, tenham uma ótima noite! Boa tarde a ter vida, muita felicidade, juntos vamos meditar! Juninho, tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tí, jú, juninho, juninho, juninho! Quando eu aqui cheguei, não podia imaginar Que pessoa tão legal Eu aqui vou se encontrar Se estou longe de você Nada tem valor pra mim E por isso eu vim cantar Uma canção que diz assim O meu senhor Hoje é o seu dia E com muita alegria Nós viemos aqui cantar Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Oh, nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém! Muitos anos de vida Oh, juninho, eu vou comer Seu bolo! Com quem será? 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 Derrama, senhor, derrama Senhor, derrama Derrama sobre ele o seu amor Derrama, senhor, derrama Derrama sobre ele o seu amor O Juninho já foi abençoado O seu senhor já derramou o seu amor O Juninho já foi abençoado Porque o senhor já derramou o seu amor O senhor já derramou O senhor já derramou Amém. Amém. Bom dia, domingo de carnava. Oi. Oi. Brincando na casinha. Bailarina. Que bonitinho. Sai, vovó, fui tato. Viu? Vem, pai, vem. Pula, pula, pula. Cadê a minhoca, Renan? Ele põe o dedinho. Ele pula. Vai, já está pulando. Vai, já está pulando. Pula, pulou, pulou. Pula. Pula o dedinho, pula o dedinho. Pula. Pula. Põe o dedinho nela para ela pular. Pula. Põe o dedinho nela. Não. Põe. Pula o dedinho nela. Olha. Pula. Oh, oh, oh. Tá bom. Tá bom. Pega no pular. Oi. Hoje é domingo de carnaval e a gente está indo para Piraíba. E aqui tá cheio de glitter. Cheio de glitter. O que? Tão moindo pra matinê. Fê, Fê. Aqui é o Rota. Que linda, roda, roda. Aí, mamãe. O meu Batman. E eu tô de que, mãe? E a Fernanda tá de Camponesa. É, a Camponesa da balé. Isso. E você tá de glitter, mamãe? Eu tô de glitter. O Mozão tá dirigindo. Marlê? Cheio! A Camponesa da balé. Cheio! Jovem bistrinha. Cheio! O Mozão tá dirigindo. O que é isso? É isso? O que 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 é isso?